Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV em livro. Loki Key Vol. 5. Engrenagens. Por Joe Hill Categoria Literatura e ficção HQ que inspirou a série da Netflix. Tyler e Kinsey Locke não têm ideia de que seu agora falecido inimigo, Lucas Dodd-Karavaggill, assumiu o corpo de seu irmão mais novo, Bode. Com acesso irrestrito a Key Use, a busca implacável de Dodd para encontrar a chave Ômega e abrir a porta negra está quase finalizada. Mas Tyler e Kinsey têm sua própria chave perigosa, uma que pode desvendar todos os segredos da Key Use, abrindo um portal para o passado. Chegou a hora de os loques enfrentarem seu próprio legado e a escuridão que espera atrás da porta negra. Porque, se não aprenderem com a história da família, podem estar condenados a repeti-la, e o tempo está se esgotando. O roteirista Joe Hill e Gabriel Rodrigues não estão apresentando apenas uma das histórias de terror mais originais da história dos quadrinhos, estão realmente criando uma narrativa que desafia a caracterização, pulando facilmente entre a comédia, o terror, o drama e o surreal. MTV Geek Existem muitas qualidades que tornam esta série excelente, mas uma que é mostrada em engrenagens é como o Rio planejou isso o tempo todo. IGN Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!